Música Música Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade, tá me procurando A minha boca, ela tá encostando Sabe que sou outro e sem coração As bandas, ela liga, eu dou atenção Né, bebê, eu ando lá na localização Hoje vai ter festa no meu chão Mas ela anda, se dá, me pega pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Palma pra essa mulher maravilhosa, viu gente? Quantos anos você tem, meu amor? Porque eu sou seu esquema preferido 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 Não me falo pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mas tempo que eu falo com você Me escuta parecer assim, não quer atrapalhar Mas tempo que eu deixo até terminar Saudar entre nós o meu, meu coração ainda é meu Será que você não percebeu? Nem como eu voltar pra você, voltar pra você Voltar comigo, bebê Nem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Nem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, meu Deus Aí, calma gente, é meu marido que chegou Cada sorriso na foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão O antigo as palavras sempre O tempo é nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa nada Fico no vazio imenso Desse apagamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar O meu coração Cada sorriso na foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Sentados no sofá da sala A luz da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apagamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros Nas fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apagamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Quero seu amor Quero seu amor agora E na maçada de depois Seu carinho pela vida Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Quero flores sem vida Seu sorriso a mim Iluminar 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 As lágrimas de despedidas Eu e o violão Eu quero Eu quero Viver a vida Quero flores Em vidas Em vidas Colhidas No chate do amor O nosso amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Colhidas Despedidas 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 Não estarei pro tempo Para enxugar Eu quero Viver a vida Quero flores sem vida Colhidas No chate do amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Em vidas Colhidas No chate do amor O nosso 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 amor